Bom gente, hoje é uma noite tão calorosa, tão bonita, eu acho que merece um boa noite mais forte. Boa noite, gente! Boa noite! Isso! Gente, é uma felicidade receber todos vocês em nome da direção e da equipe da Biblioteca 108308 Sul. Uma noite tão linda, tão festiva, nós temos o prazer também de receber entre nossos convidados e apresentadores os professores Olívia, Ricardo e Edelvira, que vão apresentar uma sessão de músicas de MPB que vai homenagear a nossa autora da noite, Rosicosta. Então, são professores da Escola Parque da 313-314 Sul. Boa noite a todos e com vocês, o trio de professores! Boa noite! Bom, então a roda, eles caem pra crianças, né? Então, hoje nós vamos cantar pra cada criança que vive em cada um de vocês. Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL